Estão filmando nenhum mano? Vocês acabaram de ver aí as filmagens que a gente fez da casa E agora eu vou mostrar cada lugar pra vocês Então bora lá! Bom, aqui é a escada que a gente sobe pra ir pra casa né Então vamos subir aqui A gente tá gordo Cês não tão entendendo, se o Dodô subir ele desaparece Tchau Dodô Nossa, até eu tô velho O problema de você morar em casa Morar em casa? Todo mundo mora em casa Mas o problema de você gravar vídeos pra internet E você começa a ficar gordo Eu não tô ainda, mas eu quero né Então eu tô esperando Assim, meus amigos do YouTube que são gordos Por favor, vamo passar um pouco né, pra mim A gente chegou aqui Ó, aqui é a porta da casa Ela é gigantescamente gigante Ô, você tá homem-aranha? Pode virar? Pode Quero colocar minha senha aqui Deixa eu olhar a senha Tem a senha véi O cara tá roubando a casa Vai Pera que travou É bom galera, a casa não é nossa A gente tava roubando Falou Dodô Eu não queria falar assim pra vocês Olha Nossa E galera, essa é a nossa sala O que você tá fazendo aí? Este é marco tudo em seu habitat natural Este é dor lisinho Bom, como eu falei pra vocês aqui é a nossa sala Basicamente, eu acho que é a sala né Seria uma sala, Dodô? Seria uma sala Porque sala tem sofá É que esse sofá não tem TV É uma sala de estar Porque a sala de lazer tem televisão É Então é isso Bom, aqui tem uma escada que sobe pros quartos Daqui a pouco a gente dá uma olhada Como eu falei, aqui tem a sala de estar E ali tem a parte que a gente pode comer né É a gente Sei lá É uma mesa de reunião Sei lá Que dá pra você jogar um baralho Opa, que que é isso? Olha Galera Tá vendo nos melhores e variados Uma merchan né Os caras opa Bom, a gente tá agora na sala Que é o que é a sala? Eu esqueci o nome Sala De lazer Eu não entendo se é essa sala Tem muita sala Eu não manjo Aqui é a sala de lazer Que tem uma TV É pra assistir uns jogos Tipo, sei lá É pra assistir alguma coisa né Porque a gente não assiste nada Eu fico 24 horas no PC Então eu não sei se tem alguma coisa Eu nem sabia que existia televisão ali Eu acho que é coisa boa Passar na TV Com certeza E aí? Pessoal, agora a gente tá na parte fora Que é aqui onde o Sheik mais ou menos brinca Tem até a bolinha dele ali Olha que legal A gente tá tentando comprar coisas a mais pro Sheik Só que... É um pug né Aí é difícil a gente comprar coisa aqui Eu tenho medo dele se machucar e... sei lá E essa parte a gente usa também Quando faz alguma... sei lá Alguma coisa com a família A gente sempre traz a galera pra cá Por causa que aqui é bem grande Mesa, churrasco, cadeira Então, aqui é a segunda parte né Do quintal basicamente Aqui tem mais uma área que é de grama Que dá pra fazer mais alguma coisa A gente tá pensando em fazer acampamento Fazer alguma coisa aqui pra usar nos vídeos também Dá pra fazer Fogueira também a gente quer fazer E ali é até legal Vamos mostrar, vamos mostrar Ó galera, isso daqui é romã Não Tá bom Não é certo comer do pé né Porque tem que lavar E não uma aberta né É bom Aqui é o cativeiro onde a gente prende algumas pessoas Quem sabe né Quando você vier aqui Que isso? Que isso? Eu acho que alguém já fugiu daqui então Acho que eu não consigo entrar aí dentro pela... Com esse cabeção aqui Oh, dá licença? Então basicamente aqui era pra ser um canil né Onde colocar o shake Mas o shake é tão pequenininho que dá dó dele ficar aqui dentro Porque o shake... Tem que passar frio né Que tal... É e ele é muito bonitinho Não tem como... É que isso fosse um cachorro de porte médio pra grande Tipo assim o Dorlizinho... É... Quem sabe Não, mas eu não dou mais aqui não Aqui é o meu... Aqui é o meu quarto provisório Não, eu vou tentar dar mortal Mentira, eu não vou conseguir Você quer que eu dou mortal? Quem sabe é que eu dou Você vai ficar de coxa Não, mas não suar né Na grama, faz isso na grama por favor Não, não vou conseguir dar mortal Não faço isso em caso Eu não vou tentar fazer isso Obrigado Bom, agora a gente vai ver a parte mais legal né Que é particularmente o que eu mais gosto Que é a cozinha Bom, a nossa cozinha ela é equipada com os melhores equipamentos Com os melhores fritadeiras Com as melhores geladeiras Bom, cozinha acho que tem muito pra mostrar né Então agora basicamente Fica a segunda parte Onde a gente come Ó, 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 ó A comida é muito boa né E hoje tem arroz né Temos estrogonofe também Ah, é delícia Vamos Bom, agora a gente vai subir pros quartos Com prevenência eu vou mostrar dois Porque um é segredo Vocês vão ver no canal dele Eu não posso mostrar né Vocês vão ver dois quartos O meu e do Dodô Vamos lá, o primeiro quarto é o meu quarto É o quarto que eu acho mais legal né E aqui a gente já entra Tem uma porta que é de madeira Tem um banheiro Eu faço minhas necessidades Ali Fala que eu faço necessidade ali É esse banheiro Não filma muito não Porque se tiver alguma coisa ali né E aqui é É É melhor vocês olharem Tudo é feito por mágica Aqui ó Ó, 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 ó Confia Isso vai ser mais complicado Bate palma Opa Olha aqui é tudo mágica velho Ai meu Deus do céu Que que foi aí? Continua aí Basicamente esse é o meu quarto E Nossa galera Olha o que tem aqui É um boneco do baixa memória Seguinte Já está à venda Os bonecos do baixa memória Você pode comprar nas melhores lojas de brinquedos Pode ir lá Tem mano Se eu não me engano já está na Rehap Já está na BB Kids Já está um monte de loja bem bacana do Brasil Então vai lá que ele está em unidades limitadas O que que é isso? Quer dizer que não tem tantos dele Então se você não comprar Não tem mais Eu vou até tirar pra vocês verem Vamos unbox agora Unboxing de boneco Aí galera O bonequinho é bem bonitinho Dá pra você mexer as mãos Dá pra você mexer a cabeça E ele é muito, muito fofinho Ó que legal Dá pra você amassar Baticulado e espumado Olha aqui Não, não Bate com ele Ah Então comprar nas melhores lojas É bem legal o bonequinho Vocês vão curtir bastante E manda a foto pra gente Que eu quero ver Lembrando que está Edição limitada Vai corre rápido Bom agora eu vou mostrar o segundo quarto Que é o do Dodô né Aqui é um quarto muito legal Ele tem uma porta diferenciada Não Eu não vou arrumar Eu não vou fazer minhas mágicas Pra arrumar isso As mágicas Ó Primeiro de tudo Você está aqui Tem dois PC aqui e tem tudo Então a compra também é sua Aqui tem o PC do Dodô Aqui é a cama dele Lá é o banheiro dele E é isso né Não tem muito pra falar né É um banheiro Não sei se... Cadê o banheiro? Ó vou mostrar o banheiro É o secreto Esse é o banheiro mais secreto Vocês vão ver mano Eu achei que era uma porta isso Quando eu vim a primeira vez Aí tipo É um banheiro Tem uma porta secreta Que você entra Dentro Do banheiro Bom e o terceiro quarto É o do Authentic Só que Ele vai mostrar no vídeo dele Então assista o vídeo dele Pra você conhecer o quarto dele Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido O vídeo da casa Mostrando um pouco Como que ela é Cara se você curtiu Por favor não esquece do gostei Uma coisa que eu tenho que frisar Eu sei que vai ter muita gente comentando Ou não Se tiver pelo menos eu estou respondendo Eu sei que a casa é muito grande A casa é muito bonita Só que vocês tem que lembrar Que a gente faz aqui muita produção No vídeo Então ela foi escolhida Essa casa por causa disso É uma casa bonita É uma casa que vai ficar legal em cenário Então a gente pode Pegar vários lugares aqui E fazer cenários pra vídeo Por isso que a gente decidiu Pegar uma casa tão bonita E tão grande Beleza minha família? Então pra galera do mimimi Chora menos Só um beijo muito, muito gay Só um beijo muito, muito gay Tchau